Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alcaraz vai para o número 1 em Indian Wells após a saída de Novak Djokovic de Indian Wells ter sido oficializada no final da noite de domingo. Carlos Alcaraz tem chance de voltar ao topo do ranking no dia 20 de março, mas precisa levantar a agulha no Masters 1000. Indian Wells começa na quarta-feira, e o espanhol deve jogar no final de semana já, que está absolvido na primeira rodada, defendendo 360 pontos da semifinal, e com 380 pontos de vantagem do Sérvio após a semifinal em Dubai, o espanhol precisaria do troféu para vencer. Nolly Alcaraz perdeu a Capulco, no México, com problemas nas pernas, e teria jogado na Califórnia.